Tem um monte de escolas, professores de inglês e um monte de especialistas que dizem que você não pode traduzir quando está aprendendo uma outra língua. Será mesmo? O que eu acho disso? What's up, learners? Tá cheio de gente dizendo por aí. Não traduza! Não traduza! Você tem que pensar em inglês! Se é assim mesmo, do jeito que o povo todo fala, então vamos lá. Eu gostaria que você lesse e entendesse essa frase aqui pra mim. Olha só. Vou dar um tempo aí pra você. E aí? Conseguiu ler e entender? Eu aposto que muitos de vocês não conseguiram, não é verdade? E aí você que diz que o aluno não deve traduzir. Conseguiu ler e entender? Bom, depois você coloca no Google aí. Eu nem me atrevo a ler isso daí porque eu só sei que tá escrito porque eu coloquei no Google e perguntei pra alguns amigos aí, né? Uma pessoa que fala inglês, quando ela está falando, escrevendo, ouvindo, traduz de forma mental a sua língua materna, no nosso caso português, para o inglês. E essa tradução, ela é feita de uma forma muito rápida. Tão rápida que não dá nem pra perceber, sabe? O tempo de tradução é absurdamente rápido. Já uma pessoa que não tem tanta prática assim, vai levar mais tempo pra traduzir mentalmente. Mas ela o faz. Uma coisa que eu acredito. O aluno que está começando a aprender inglês não é igual a um neném, sabe? Que está com a cabeça zerada, que pode absorver uma nova língua como se fosse a língua materna, a primeira língua. O aluno tem confusão e ele precisa da sua língua materna pra associar com a nova língua que ele está aprendendo. Pensa comigo. Como é que eu vou pedir pra um aluno ler e entender algo em inglês que ele não tem conhecimento nenhum ainda? Sabe? Ele não tem uma base de comparação do português com o inglês. Como é que eu vou pedir pra um aluno sem conhecimento ler, entender e traduzir uma frase, um texto, sem que ele compare com o português? Como é que eu vou pedir isso? Tá conseguindo me entender? É o mesmo caso que a gente fez agora. Aquela frase que eu coloquei aqui era em russo, né? Como é que eu vou pedir pra você ler e entender aquela frase se você não tem nenhum conhecimento naquilo? Como? É por isso que a gente vê um monte de professor fazendo mímica nas salas de aula, sabe? Demorando 20 minutos pra explicar o que é a palavra casa, por exemplo. Já fala logo que casa é house, para de perder tempo na aula e toca o barco. Eu já passei por esse carão já. Sim, eu já passei. É claro que existem aquelas expressões que se você traduzir fora de um contexto e palavra por palavra, terão um significado bizarro. Mas aí é questão de você estudar o significado, que na verdade é traduzir. E assim você vai aprender e começar a usar. Agora olha só. Conforme o aluno vai evoluindo nos seus estudos e ganhando mais experiência, ele vai ser capaz de cada vez mais fazer essa tradução bem rápida, né? Tipo, como se fosse parar de traduzir do português pro inglês. E todo esse conhecimento vai se tornando cada vez mais familiar e de fácil compreensão. E assim, aos poucos, o aluno vai deixando o português de lado. É a forma que eu penso. É assim que eu imagino a coisa. Like nesse vídeo pra ficar feliz. Inscreva-se neste canal e ative ele, o Belzinho, para saber todas as novidades. É isso aí. Esse Belzinho é o maior gosper desse YouTube. Porque ele vai te avisar toda vez que uma nova aula, um novo vídeo estiver no ar. Me siga também lá no Instagram, arroba Junior Silveiro Oficial, porque você está perdendo conteúdos extras lá, hein? Me segue lá. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final deste vídeo, meu querido learner. Você é demais. Você é fera. You rock. Thank you very much. Você percebeu alguma coisa de diferente nesse vídeo? Se você percebeu, coloca aqui nos comentários o que foi. So that's it for today. Thank you very much, guys, for watching. E lembrem-se todos. See you around. Bye. Olha o avião passando aí. É uma barreira, né? 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 O que é isso?